Os partidos políticos têm até sábado para apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral o registro das candidaturas Para presidente da República, 11 candidatos tiveram os nomes confirmados nas convenções partidárias Dilma Rousseff, do PT, Aécio Neves, do PSDB, Eduardo Campos, do PSB, Pastor Everaldo, do PSC Eduardo Jorge, do PV, Luciana Genro, do PSOL, Eimael, do PSDC, Rui Costa Pimenta, do PCO Levi Fidelix, do PRTB, Zé Maria, do PSTU e Mauro Iazi, do PCB O Tribunal Superior Eleitoral julgará, levará a plenário a decisão de deferimento ou indeferimento do registro de candidatura Porque é possível também que não sejam atendidos os requisitos, mesmo que ninguém tenha oferecido impugnação Se forem considerados todos os cargos, mais de 20 mil brasileiros devem concorrer às Assembleias Legislativas Câmara dos Deputados, Senado, Governos Estaduais e Presidência da República Durante esta semana, nenhum deles pode aparecer em propagandas políticas A campanha eleitoral só fica liberada a partir de domingo, na internet e nas ruas Com santinhos, carros de som e comícios Não pode perturbar a ordem pública Então, equipamento de som em próximos ambientes como hospitais, escolas, repartições públicas Isso não é permitido, não é permitido placa, faixa, imposta de iluminação pública Que pode trazer risco